Música Zulepini Carmen Matias Música 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Vamos trabalhar! O que é que vai? Agora eu quero que vai! Vem pra dentro, tá bem? Tá demorando, tá bem? Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Que isso? Que isso aí galera? Deve ser de mim! Vamos jogar! Que isso aí galera? Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Ele vai jogar! Ele vai jogar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos E a vitória vai para a decisão de medida por um homem azul Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL